Mãe Sou Grata Nunca vou esquecer como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mãe Sou Grata Por tudo que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, eu te amo Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mãe Sou Grata Por tudo que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mãe sou grata por tudo o que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer Como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mãe sou grata por tudo o que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer Como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim Mamãe, que Deus abençoe sua vida Mãe, 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 que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda do meu jardim És a rosa mais linda do meu jardim Mãe, que Deus abençoe sua vida 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 Obrigado por assistir.